vai começar a última paria, bola rolando na última paria Evandro Júnior trabalha no campo de defesa com o Alisson Alisson trabalha com o Luan na quarta zaga na zaga central recebe Alisson, na quarta zaga recebe Luan tá todo mundo cansado, vamos esquecer o hábito vamos esquecer o hábito, vamos parar de xingar vamos fazer o fair play Alisson trabalha com o Luan que trabalha com o Evandro Júnior é a última, é de 3 né? e 15 minutos né? Luan passa a metade do gramado, trabalha com o ferré que tava pintando e bordando pra cima desse time de laranja lá vai Evandro Júnior, vai tentar bater tocou para Alisson, pisa na bola, cara desceu o jogo e corta o palmeirense que já liga o contra-ataque pode pintar o primeiro a chance, o goleiro pisa, olha o chance, cima da linha Alisson tira olha o Alisson rasgando elogio pra cima do Marcelo e tem jogador machucado dentro da área tem jogador machucado dentro da área vai, é ataque, promissor é de nada que apanha que apanha mais do que a gordura dele e pede para o Luan, o Thiago Silva do Parque ele manda para o campo de ataque com o ferré que só toca de primeira, domina ele tem o Evandro Júnior, recebe o Evandro Júnior tenta cadenciar, e o palmeirense corta manda para o campo de ataque com o Ítalo o menino de 15 anos, domina toca para o palmeirense que vai tentar chutar limpou, para a perna esquerda batalha, está na área, corta Alisson Alisson toca para o Diogo que ultrapassa a metade do gramado o Sr. Fábio saiu, foi? o Sr. Fábio saiu? saiu? saiu o Sr. Fábio para a entrada do Gabriel Gabriel trabalha no campo de defesa ah, entrou o Alisson no lugar dele toca para o Evandro Júnior bota para a ponta esquerda com o ferré que ultrapassa a metade do gramado domina na linha lateral da área toca para o Evandro Júnior vai tentar dominar encarou a marcação do palmeirense que eu vou pegar já o nome dele limpou, chamou para a dança linha de fundo saiu o combo ali tudo tiro de meta trabalha no campo de defesa com o Edinaldo lá vai o meu anjo o anjo trabalha com o palmeirense o palmeirense trabalha com o batata que ultrapassa a metade do gramado prefere trabalhar com o palmeirense olha o nome do palmeirense aí, meu povo Daniel Daniel trabalha Daniel palmeirense trabalha com o batata o outro São Paulino recebe trabalha com o batata batata encarou a marcação do Alisson perde a bola trabalha com o Evandro Júnior Evandro Júnior vai ligar o contra-ataque tenta machilizar na jogada tenta humilhar o batata batata ligar o contra-ataque vem para o jogador falta nele falta do batata aqui falta do batata pronto retornando na partida Luan vai tentar botar a bola repou a bola em jogo Alisson que foi quebrado agora há pouco Luan trabalha com o Diogo a bola bate esbarra em dois zagueiros Luan recebe Ferrai faz a triangulação na ponta direita debaixo das pernas de novo do Ezequiel e o Daniel trabalha com o batata que ultrapassa a metade do gramado rapaz Ezequiel resolve Ezequiel resolve a chance limpou e a zaga corta com o Alisson tem isso que eu tenho a seu favor o time de laranja pelas pontas esquerda Ezequiel cobre a curtinha paraíto o menino de 15 anos ele tem o batata do lado vai batata tocou paraíto recebe na esquerda vai tentar o chute a bola esbarra no Alisson vamos ver o Ferrai o Ferrai faz a proteção para o time de cubo e recua para o goleiro Elenício Brancador para o time de laranja atuação do goleiro linha já filmei goleiro fazendo gol aqui quem sabe hoje lá vai batata recebe o anjo passa tocou ítalo balança balança bala no final Ezequiel 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 tu vai pedir a música também é? é o segundo gol dele na perada e fuzila de bico para o fundo do barbante 1 a 0 o time de laranja não deu para o goleiro para o goleiro do Assis angolando e já tomou gol Luan já trabalha para o time de azul no prejuízo do campo de defesa para Alisson Evandro Juno recebe Evandro Juno pisa recua para Alisson Luan bota na metade do gramado vai carregando o piano vai mais vai mais garotinho ultrapassa a metade do gramado e cara marcação do 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 Jonathan e bola bate na cabeça do Ezequiel e o Daniel trabalha Lítaro posição legal na rede pelo lado de fora tiro de meta tava sozinho era só dar uma cavadinha na bola e me chamar para o abraço Marcelo vai vai movimentar o esqueleto no campo de defesa toca para Alisson Alisson toca para Diogo Diogo chega a marcação de dois recua para Alisson o ladrão chegou botou na metade do gramado chega Ezequiel que tomou uma canetada do Ferrar daqui a pouco é desarmado passamente pelo Diogo Ezequiel trabalha o palmeireiro se escorrega é o Daniel perdeu agora no contra-ataque tem três tem três a chance tá sem goleiro limpou Luan bate agora Ferrai não agora Evandro balançou 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 ele vai pedir música hoje oi é três é ele vai pedir música Evandro Júnior para a alegria do Evandro pai da Catiane um a um e segue o jogo Daniel ultrapassa metade do gramado trabalha no campo de ataque para o time de lá que bate tiros de metro batata tava sozinho na esquerda Marcelo trabalha na cabeça de ela com o Evandro Júnior que já vai pedir música olha aí Italo faz o teu milagre na cabeça balançou 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 Andréas Pereira tá fazendo escola aqui no parque Andréas Pereira tá fazendo escola aqui no parque entregaram a paçoca o Ídalo chuta para a defesa parcial do goleiro e no rebote Ídalo pega de cabeça e manda pro fundo do barbante o time de azul tá no prejuízo tá passando o gramado com o Diogo vai tentando resolver essa de lateral Ezequiel trabalha no campo de defesa para Jonathan Jonathan que tá mais recuado ele que joga no ataque Ezequiel recebe tá com dois é uma vantagem aí tem o Elenício branca do que dá uma rosca de primeira para a bola bate na rede por cima sai para a lateral time de azul tá com pressa tá no prejuízo time de laranja na alegria lá vai lá vai Diogo Ferrai tabelou com o Diogo e a zaga corta com o Daniel Edinaldo meu anjo ultrapassa a metade do gramado tabela com batata Luan chega para cortar limpou deu uma letra no Edinaldo deu uma letra no meu anjo tabela desculpa Evandro Luan corta Ezequiel sai da marcação sai da marcação do Evandro Júnior Ezequiel falta nele obstrução tum m tchau m